Tarde de quinta-feira e neste exato momento as equipes da prefeitura visitando os abrigos aqui da cidade de Pedreiras e realizando a entrega de donativos para as famílias ribeirinhas afetadas pelas cheias do rio Mearim. Desde o início que nós começamos a tirar essas famílias, a gente vem acompanhando de perto o dia a dia, vendo a organização de todos os abrigos, as nossas equipes de saúde, todos os dias estão lá visitando cada abrigo, cada família para saber se estão precisando. A gente tem sempre uma pessoa que fica lá na organização desses abrigos, dando total assistência para essas famílias. E hoje a gente está aqui entregando kit de limpeza, kit de higiene e também o kit dormitório, visando dar uma melhor comodidade, pedir para que mantenha o ambiente limpo, que isso já ajuda bastante em manter a nossa saúde. Quentinhas também estão sendo entregues aqui para essas famílias. Essa ação tem apoio de alguém, prefeito? Exatamente. Nós queremos agradecer ao nosso governador Carlos Brandão, que a partir do momento em que as famílias já começaram a sair, ele prontamente liberou o restaurante popular para que disponibilizasse as quentinhas, tanto no almoço quanto no jantar, para todas as famílias. Então fica aqui o nosso agradecimento ao nosso governador Carlos Brandão, que tem sido um parceiro de pedreiras, principalmente nesses momentos em que as famílias pedreirenses mais precisam. Nessa primeira etapa, somente pessoas que estão nos abrigos? Exatamente. Só as famílias que estão nos abrigos que irão receber, que estão recebendo as quentinhas, mas brevemente nós estaremos também levando para as famílias que estão em casas de família, que estão em outros locais que a gente tem todo mundo mapeado. Nossa prefeita sempre muito comprometida, a Prefeitura de Pedreiras, através da sala de situação, onde essas famílias ribeirinhas que foram atingidas, e a gente sabe que o caso delas são mais vulneráveis ainda, que estão em abrigos, onde elas precisam desses donativos em relação a dormitório, kit de limpeza para estar sempre mantido, porque é um ambiente onde tem diversas pessoas, então elas precisam desse amparato, um kit de limpeza, dormitório, kit de higiene pessoal, onde a gente sabe que eles também têm essa vulnerabilidade social por renda, onde precisam também desses donativos. Então, essa entrega, ela fortalece mais ainda essa questão da família, para a questão do seu higiene, do seu bem-estar dentro desse abrigo, porque a gente quer que elas estejam o mais acolhidas possível dentro dos nossos abrigos municipais. Nesse primeiro momento, o foco são as famílias desabrigadas? Nesse primeiro momento, a gente está entregando os donativos para os abrigos municipais, onde a gente já também está se organizando para os demais perfis, nós temos barraqueiros, pessoas desalojadas, estamos monitorando também já alguns povoados isolados, onde nós não temos ainda, mas a gente já está se organizando para poder entregar também para os demais, e vamos convidar todos eles para estarem recebendo. O que você tem a dizer dessa ação aí da prefeita? Está muito boa, muito boa, muito gratificante. Todo ano passa por esse mesmo dilema, enfrentando a encheza do Real Mearim, mas é vontade de Deus. É, com certeza, todo ano a gente passa aqui no Caíque, mas é vontade de Deus, fazer o quê, né? A gente mora no Matadouro, e a gente sabe que lá enche, e a gente tem que vir para cá mesmo. E sempre que vêm para os abrigos, são assistidos pela prefeitura? Sempre, sempre, eles estão bem assistidos, com quem tinha, com o médico, agora mesmo saiu a gardenia daqui, estava consultando e dando medicamento para a gente, agora chegou a sexta de limpeza e de higiene, numa boa hora. O que a senhora tem a dizer sobre essa ação aí? É boa, né? Porque é para a gente que está aqui, e está precisando. A senhora está aqui há quantos dias? Aí eu cheguei no dia 28 de fevereiro. É moradora de onde? Bairro Matadouro. Todo ano vem aqui para o Caíque? Sim, todo ano. E sempre recebe essa assistência por parte da prefeitura? Sim, sempre recebe. Quentinha, a medicação, visita dos médicos? É, também. E agora o kit de higiene e limpeza e kit dormitório, né? É, com certeza. Deixar o ambiente cheirosinho. Cheiroso. É. Muito bacana.